Música Música Bem galera, chegamos no vídeo Vamos aí no segundo boss do jogo Com ele Esse belo e amado pirata Fanfarrão Jack Sparrow As aventuras de Jack Sparrow aí no jogo Dark Souls 3 Galera, é Vamos que vamos Segundo boss aí no jogo Dark Souls E vamos embora Ver o que vai dar galera Vamos lá, vamos que vamos com Jack Sparrow Lembrando galerinha, chinelada no joinha Quem não for inscrito, se tiver gostando Se inscreva galera, isso aí Ajuda muito Jack Sparrow É isso aí galera Vamos encarar o segundo boss Vamos que vamos Que loucura Que loucura hein, esses bosses que Jack Sparrow vai lutar hein galera Nunca vista Eita Vambora Tamo com a ajuda aí do mestre da espada hein galera É um pirata aí top, viu Faz parte do grupo de Jack Sparrow Oba Vamos pra morte Ele morreu Eita Eita Jack Sparrow até agora tá bem galera Até agora o Jack Sparrow tá bem hein Mais outro boss morto Eita 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 É isso aí galera Vamos partir Pro terceiro boss A gente volta Com mais aí Um pouquinho das aventuras De Jack Sparrow No jogo Dark Souls 3 Beleza E fui Eita 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 Eita